Bom dia, vamos começar mais um dia. Hoje, sábado, vou tentar fazer mini-vlog. Estamos em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, agora é 7h52 e eu tô indo pra um curso, pra um curso da empresa, curso bem legal de pintura sobre pintura. Então, o meu curso vai até as 10 horas da manhã. Hoje, eu vou tentar fazer o meu cabelinho com a minha cabeleireira maravilhosa, que é a Elisa. Vamos ver o que que rola, vamos ver se eu consigo tomar um café antes do meu curso. Meu curso começa às 8 horas da manhã. Então, vamos ver o que que vai rolar aí. E vamos tentar gravar esse dia maravilhoso. A empresa já tá cheia, já vai ter bastante gente no curso, que vai ser uma coisa muito legal. E bora lá, que o dia só tá começando. Bom, agora já terminei meu curso. E agora, meu amor, lindo, vai me levar pra fazer o cabelo, isso mesmo. É a última vez que vocês vão me ver com esse cabelo chechelento, né, meu amor? Porque agora eu vou lá e vou ficar loirosa, bem loira, bem iluminada. Né, meu amor? Ah, teve um incêndio aqui na cidade e a gente quer saber onde é que foi o incêndio. Tá bom, eu não vou poder ficar fazendo fofoca agora, porque eu já tô bem atrasada pro meu... Pronto meu cabelinho. Depois de cinco horas, isso mesmo, fui lá na minha cabeleireira, Elisa, o resultado. Ele ficou um pouquinho mais escuro. Vai me explicou um loiro invernal aí. Gostei, não tô acostumada com esse loiro um pouquinho mais escuro, mas meu cabelo tá outro cabelo, sério. Meu cabelo tá outro cabelo, tá bem cuidado, tá mega hidratado. E agora a gente vai sair pra comprar um pão. Então, gostaram? Gostei. O mais escuro é bom, dá. Depois, já no verão, já clarei de novo. Mas meu cabelo nunca teve tão comprido. Isso é verdade, ó. Tá super comprido meu cabelo. Nem eu reconheço. Nossa. Também tô caprichando, né? Tô cuidando, tô hidratando. E agora eu comprei o outro shampoo, outra versão do Robson pelo Queiro. Porque, sim, esse shampoo é muito bom e hidrata bastante. Provado? Não? Sim? Eu aproveito. Tchau. 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 Tchau.